Música Tipo coisa na vibe, suave legalize Já tá suave pra Haiti, pode entrar na nave Tipo a chupa na mira, acelera É certeza, elas olham, não negam A mais gata, a mais linda, a mais bela E por cima troca a mó ideia É papo de vendeu no patamar Se pá, só cursição sem ter o que reclamar Vem cá, mas tem que ter ideia pra trocar E se manter a postura eu posso até me impressionar Pois é, na quadrilha é só o menino envolvente Anda bem trajado, picadilha diferente Viz que a inveja cresce na medida do sucesso Os bico pula alto e vê que nóis tá no progresso Mas nóis tá acostumado, muita fé e o sangue frio De poçante importada sem passeio, elas me viu Se abrir o sorriso, pede pra embarcar no poçante Junto comigo Há cem por horas no rasante Maloqueiro, traste, elegante Assim roubei a cena Causei epidemia Assim mudei o sistema Mudei o sistema Diziam, moleque, cê é futuro Sai dessa que não virá E a vida mudou E elas veem que o mundo gira Põe, tipo toque de magia Porque esperando assim viaja o mundo E o tempo passou E hoje elas endendo assunto Diziam, moleque, cê é futuro Sai dessa que não virá E a vida mudou E elas veem que o mundo gira Põe, tipo toque de magia Porque esperando assim viaja o mundo E o tempo passou E hoje elas endendo assunto E o tempo passou E hoje elas endendo assunto E o tempo passou E hoje elas endendo assunto E aí, gente aí, o MPC Cê é louco e cachorreira Para, respeita, a menina não conta não, caralho Deve tá aqui nisso aqui, tudinho, me joga no Guaraná E na Detona Funk São vários lançamentos Murilo Azevedo O mais chave do momento Vazou na internet Explosão no canal Murilo Azevedo Efeito colateral Colateral, colateral Tal, tal, tal